A paz do Senhor, povo de Deus, ouça agora uma ministração de Deus para a sua vida. Preciosa, mas eu não posso fazer o que a senhora precisa fazer. E ela me perguntou o que eu preciso fazer. Eu falei com ela, a senhora precisa ter fé, tocar nele pela fé. E ela falou, é só isso, eu falei, é só isso. E ali a gente começou a orar. E eu falei assim, eu vou orar, mas quem vai tocar em Deus pela fé é a senhora. Irmãos, e quando eu orava por ela, eu estava a Jânio, né? Jânio que tem a padaria lá, Jardim de Alá. Estavam alguns jovens comigo que eu não me lembro de todos. Silva Má também estava. E ali começamos a orar por ela. Irmãos, ela fez uma oração tão linda, que se a gente pudesse fazer alguma coisa, nós faríamos. Imagina Deus nos ensinamos. E quando nós acabamos de orar, Deus mandou eu liberar uma palavra profética para ela. E eu disse assim, Deus manda te dizer, volte no hospital, faça todos os exames de novo, porque em nome de Jesus, a senhora está curada. É uma responsabilidade muito grande. E eu voltei para o Rio de Janeiro e alguns meses, não sei precisar quando, acho que uns 3, 4 meses, não sei muito, mais ou menos isso. A Jânio, que sempre me recebe na casa dela, ela ligou para mim e falou, Sandra, eu falei, oi minha filha, tudo bem, eu estou te ligando para te dar uma notícia. E eu falei, que notícia, ela lembra da irmã dela? Eu falei, minha filha, tanta gente, tem essa irmã dela, é a moça do câncer. Eu falei, essa eu lembro. Não é uma história muito comum de se acontecer sem. Eu falei, essa eu lembro. Ela, então, ela foi no hospital. Ela fez todos os exames. Irmãos, meu coração começou a disparar. Eu falei com ela, qual foi o resultado? Ela disse que o câncer desapareceu. Toda honra, toda glória é tua, Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, nesta noite, Deus curou ela, queridos. Isso já tem até uns 8 anos, não é isso? 8 anos, Deus curou também a filha no mesmo dia. E ela, no dia, no domingo, onde pregamos lá na igreja, na matriz, das 17 almas, naquele dia que aceitou Jesus, a primeira a romper a multidão foi ela. Ela está firme com Jesus até hoje. O câncer desapareceu. E eu quero profetizar para você, que o teu milagre é hoje. Que a tua vitória vai chegar hoje. Que não importa quanto tempo você está esperando. Não importa a intensidade da tua dor, do teu problema, fique de pé nesta noite. Estou sentindo Deus aqui. Deus curou ela. Abriu a madre de uma jovem também, que não podia engravidar aqui de cordeiro. Acho que é Jaqueline, não é isso, chefe? Jaqueline? Que não podia ter filho, estava com problema. Irmã, Deus também curou. Aponta o teu dedo de profeta para esse irmão que está do teu lado. E diga assim, a responsabilidade do teu milagre é sua. Porque Deus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. E quando estou aqui, Fecha os seus olhos. Estou ouvindo o coral de anjos cantar. São do céu. São do céu. Enquanto estes anjos já estão cantando, eu quero te dizer que a glória de Deus vai inundar esse lugar. Vai inundar esse lugar. Eu não sei você que é adorador, a sua forma de adorar. Qual é a sua forma de adorar? De que forma você vai focar? De que forma você vai focar? Ele está passando aqui. De que forma você vai focar? 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 Tchau.